Quer melhorar o vínculo com o seu gato? Explicamos como fazer isso neste vídeo do Perito Animal. Vamos lá! Como criar um vínculo com o gato A relação que se cria entre um gato e o seu tutor depende de vários fatores, entre os quais se destaca o nível de envolvimento do humano, a sua forma de se comportar com o animal e o tempo e esforço investidos na educação e cuidados do felino, bem como a personalidade do gato e suas experiências anteriores. Se você quer criar um bom vínculo com o gato, a primeira coisa que você deve fazer é conhecer mais sobre o animal que você está pensando em adotar ou que já tem em casa. Quais são suas necessidades físicas e psicológicas? O que você sabe sobre o passado dele? Se o tutor estiver envolvido no bem-estar do felino, entender e respeitar sua linguagem, cobrir todas as suas necessidades físicas, emocionais e sociais, fornecer segurança e passar tempo de qualidade com ele, o gato provavelmente desenvolverá um apego natural com o tutor. Então, aproveite a companhia do felino e dê apoio quando ele se sentir inseguro. No entanto, se você castigá-lo ou intimidá-lo, o isola, o super protege ou não respeita seus sinais, o animal provavelmente vai gerar um tipo de apego inseguro com você. Se um gato faz parte da sua família e você quer melhorar o vínculo com ele, aqui estão algumas dicas que podem tornar seu relacionamento mais forte para que vocês possam se curtir um pouco mais. Enriqueça seu ambiente Os gatos são animais muito ativos e curiosos, por isso precisam brincar e explorar livremente seu ambiente. Colocar postes de arranhar, torres de escalada, plataformas de onde eles possam ver a rua ou fornecer brinquedos interativos vão ajudar a atender a essas necessidades e melhorar o bem-estar do peludo. Passe tempo de qualidade com ele Para fortalecer o relacionamento com o felino, você pode passar um tempo de qualidade com ele. Observe-o e determine o que ele mais gosta de fazer com você. Brincar juntos ou sessões de relaxamento e carinho podem ajudar bastante a melhorar seu vínculo. Alguns gatos até gostam de aprender truques. Mantenha-o limpo A limpeza é um aspecto muito importante para os gatos. Embora se lavem com a língua, vale a pena escovar suavemente os pelos de vez em quando ou passar um pano úmido pelo corpo enquanto você faz uma massagem nele. As sessões de limpeza reafirmam a relação e melhoram o vínculo entre os indivíduos. Da mesma forma, é importante que você mantenha sua caixa de areia sempre limpa e em uma área de fácil acesso ao gato. Evite punições e broncas Os gatos são animais muito sensíveis e um estilo de educação baseado em ameaças e punições não só é ineficaz, como também piora seriamente a relação entre o animal e seu tutor, gerando medo e rejeição nele. Se o gato tem um problema de comportamento ou você tem dúvidas sobre como se comunicar com ele, um etólogo felino que trabalha com uma metodologia atualizada e respeitosa pode te ajudar. Aqui em cima, deixamos um vídeo no qual explicamos como repreender corretamente um gato. Cuide da sua saúde física Além de atender às suas necessidades psicológicas e emocionais, é fundamental que você mantenha o peludo corretamente vacinado, um gato vermifugado e que ofereça uma alimentação de qualidade. Às vezes, comportamentos indesejados, como agressividade ou rejeição do doutor, aparecem como resultado de uma doença física e não de um problema no relacionamento. Portanto, levar o gato ao veterinário se observar alguma alteração no comportamento dele é essencial. Se você quiser continuar a aprender sobre o comportamento dos felinos, não perca a playlist que deixamos aqui ao lado. E conta pra gente como é a sua relação com seu companheiro felino. Até a próxima, peritos e peritas!